Voltei. Eu não sei para onde vou. Pode até não parar em nada. Onde depois eu não pude escolher. Tem gente caindo lá do outro lado da ilha. Vou cair aqui, vou lutar rapidão e vou para aí. Será que não dê errado. Abandonar a gente é bom. Tem cara caindo aqui na praia, Ricardo. Qual praia? Ah tá, a outra. Ah cara, tem dois cara caindo comigo. Olha, deixa eu ver. Prove que você é o beck. Beckzada. Prove que você é o pau no cunho espada. Ih mano, tu vai tomar no cunho de parecido. Onde você vai tomar no cunho? Por que você vai tomar no cunho? Por que você está atirando? Para cara, não faça isso comigo. Eu não vi nada com você. Por que você está atirando? Mantém todo mundo aqui. O que você está atirando? Eu não vi nada com você. Provei aqui o de alguém. Provei aqui o de alguém. Provei mesmo? Um, dois tiros no máximo Tá vendo que ele tá achando engraçado ainda o Ricardo Ele tá debochando aqui o sonho Vamos Todo debocheiro Debochista Debochante Quem que tu tá atirando, Xavó? Nada Tô indo no barril aqui Foda Aqui que não tá a casa, Ricardo Tá, tá, uma floririnha diferente É diferente vem com a gente, né, Xavó Ninguém é normal, cara Pô, Becker Cara, eu vou jogar com sua DMR, vou ver como ela é Ela é uma arma Ficando longa Que atira Quer dizer Munição de AR Fazer ela atirar, né Ela não atira sozinha Não diga, Becker Oi Não diga, Becker Não diga, Becker Não diga, Becker É que eu falei, ela atira Aí tu Pode entender que ela atira sozinha Ainda também ela atira Olha aí, Xavó Chama de burro O cara é errado Uh, errado que não deu certo, né, Xavó Acho que eu tô certo, Ricardo Ah Vai foda Gagulhão E aí, Gabriel Mosca Ah, eu gosto disso aqui, eu gosto disso aqui também Pô, olha a Xavinha Nossa, a Xavinha tava gostosa de ruim Gostosa de ruim Gostosa de ruim Mas pegou as tuas, né Ah, não, tô sem Xavó Deu um Flerk, ó Deu um Flerk, ó Eu tô com um já Que bom A Carnavila é milhão Conseguei? Ah, sim Só não foi tão alto mas... Não posso dizer adeus, com o coração de seus filhos. Ah, aprendi a dizer adeus. Tu é desses né Xabá? Sou caipira, pira, pira, porra Ricardo. Não, que não aprendeu a dizer adeus né. Ah, não sei não, não tá no dicionário dele a sua frase. Vagabundo. Essa palavra não existe pra ele. Caralho. É espaço Xabó, meu deus do céu. Pô, você não cabe aí velho, aí é difícil hein. Duke é gordo que tá ocupando tudo. Ah, tá bom. Vamos ver o que aí na chave. É, eu nunca vi tanto sai na minha vida filho. Mas Xabó, quantas chaves você precisa pra abrir o coração da Ayla? Só da minha, e é especial. E tu tem essa chave? Não tem. Pelo jeito não tem, brinquei. Ah, mas eu que fechei burro. Ah, foi. Ah, e aí tá bom Xabó, tá certo? Fechou sem querer. Não, tá certo. É eu que tô errado. Tem querer pra chave na bunda. Né Xabó? Oi. É não? É não o que? Já falei porra, vou ficar me repetindo agora. Me repetindo Becker. É? Queria que eu ficasse te repetindo? Não, vocês perguntaram. Foi a chave no coração dela. Eu falei que sou eu que veio. Uhum. Tu perdeu então né Xabó? Fala pra gente que tu perdeu. Fala. Não, tá guardado comigo cara. Só tem chave ruim, vai tomar um pouco. Becker, tu tá tretando não vagabundo? Não, não, não. Tô tirando longe. Tá tretando. Tão matando os bots lá. Nossa, também eles falham uma nos base pra prender. Mentira, tu tá foda em vida, porceta. É. Ele tá... Tomando mesmo. É pior, eu tomei. Só que tirou só o shield do escudo ali, tá ligado? Adoro pegar. É uma bonha lá. Tá aqui os três aqui ó. O Torudão e a Hillary. Estão indo lá no cofre. Lembrando que se morrer a culpa é de quem Xabó? Hum, do Beck que tá puxando treta. Eu não tô puxando treta. Cara, é pior que pegaram os dois cofres. Pegaram os da mega cidade e pegaram os daqui, ué. Ao mesmo tempo. Ah tá, vamos sair daqui então antes que a gente morra e eu leve a roupa. Ah, olha aí ó. Volta o cão arrependido. Faldado de Chaves. Puxa, não gosto de saber, ué. Puxa. Ó o Madruguinha. Caralho, aí é foda. Falando de Chaves, o Madruguinha. Madruguinha mal. Eliminou o outro, aí é foda. Já não vi ele aparecendo no cantinho? Aham, Madruguinha mal. O que esse cara ficou usando o nome da PSN? Ué, ele olha que tomate velheiro. Aham. Você tá na massa, né, Boteco? Não, ele aceitou. Proteja esse R Wesley Becker. O cara não passa pra nem dar rosto mais e o cara quer que proteja ele. E se eu parar de participar? Eu não vou pagar pra tirar não. Acho que eu vou pagar 13 pila. Pagou 13 pra colocar, né Ricardo? Ah, mas daí era diferente. Ah, o Ricardo tirou o dedo. Não pagou. Eu não sou burro, eu criei duas contas. Deve ter feito isso, Boteco. Não, preferiu comprar um lacinho, né? Pro Costa. Perfeito. Caio, nem fala que agora tem que comprar uma capa pro Costa. Ah, ele aí, ó. Pra botar brinco no Costa, né? Não, vizinha, de Costa. Tá o brinco no retrovisor, Ricardo. Quanto as filhas no farol. É, espero que tenha um carro perto de um local onde eu trabalho que... Tem filhos no farol. Cílio e... Não é rímel. É a maquiagem que coloca ao redor do olho. Colírio? Ah, sim. De colírio é maquiagem. É a GK que vem de pão no cu. Ah, foda esse amor. Ah, o Octubus tá nascendo ali, ó. Cogumelas. Cogumelas é bom. Tem cara trocando bagulho. Pera, eu vou abrir aquele bagulho lá por causa dos shield. Vai ajudar a gente. Vai, você vai morrer lá. Tá muito aberto o bagulho. E aí, mas quem disse que eu tenho que ficar na volta dele? Não, pra abrir. Você vai dar, Ricardo? Não, eu vou ficar aqui perto de um dano, não. Eles tem que olhar a morte do amigo. Ué, bom que ele pega, né? Ele desvazia o slot dele e traz os 3 full group que vai noscilar. É, sim. Eu sou uma puta. Quando a gente for pegar o cartão dele, a gente pega o slot. Cara, o bom desse flare aqui é que, tipo, não tem nenhum sistema pra não detectar, tá ligado? Não sei detectar. Tipo, no... 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 No COD tinha, tipo... O VANT, mas aí tinha um sistema que tu fazia uma macumbinha lá e não era detectado. Cara, ele tá bem aqui. Bem na minha cara. Vai dar bem na sua cara. Não está aí. Mas deixa compensar mais a Ilha ou esse daqui? A pelo espalhamento... Exatamente isso aí, por que ainda não tá atrapando mais porro nenhuma. Eu não falho assim da Ilha também. Que interessante. Ela tem família, por... Como é que a Ilhota dela vai... Vai ver esse vídeo e vai achar, porra... Tão falando mal da minha mãe. Tomou que o boia da noite... Tá pronto seu vertinho, gurizada. Posso levar um suco pro Xablau porque tem uma arma aqui sobrando. Vou ele pegar. Vai ficar bem no meio da rua aqui então. Estou indo, meu bueno. Por favor, meu bem. Pega o resto Xablau. Vem aqui. Pega o resto da música. Pode vir que estou fervendo. Será que tu não sabe a eletrona Xablau? Ei Cantão, isso ai meu tio, só pegar essas portas ai. Ai tem coisa interessante aqui, os caras nem marcaram, viu? É azul. Sim, é porque eu tava full cinza. Ai dia foda. Tu também não fala? Aqui ó, tem um negócio roxo pra você aqui ó. Boa, vem aí, outra coisa roxa. Eu tenho um negócio rosa aqui. Vai ver. Vai ver. Vai ver, cara. Estão ficando louco. Mil conto pra deixar três armas roxas, cara. O foda é que você tiver com os vídeos do Ricardo no YouTube, ele não toma direitos autorais, hein? Era pra ter tomado, hein Ricardo? Do que? Tanta putaria que o Noé fala, era pra ter tomado direitos autorais. Direitos autorais? Direitos autorais de quem? Alguém reivindicar? Reivindicaram a palavra cu? A palavra merda é autoral? Alguém reivindicaram? É, é foda. É que nem aquela empresa lá dos Estados Unidos que patenteou o Candy, sabe por causa do Candy Crush? Que Candy é doce? O que você sente uma palavra entre aspas normal? Era pra tomar um direitinho autoral. Tá com nós ou tá com os caras, Xabó? Porra, torcendo pra eu tomar direito autoral, filho da puta. Ainda bem que tu tá com a gente, imagina se eu estivesse com os caras. Hã? E ele mandava o vídeo. Opa. Ah, Xabó, tu tem que entrar aqui, né, espotando, né, cara? Ah, o Ricardo que eu tiro. Tem ninguém na ilha, aparentemente. Aparentemente. Fechou aonde? Fechou aqui, opa. Obrigado, Xabó. Obrigado, Xabó. Marquei bem o meio de vocês. Olha aí, ó. Tem uma varra de ouro que vale mais do que dinheiro. o que vai ficar nessa frente? Então, como é que vai ficar assim minha vida, Xabó? Eu vou ficar com viagem por sursinho de mim. Vai mais pra cima, né, Xabó? Passou esse de ladinho, então, né? Por baixo É que eu sou muito pesado, não dá pra ir pra cima do Xobló Tá vendo aí, Xobló, falou que tu é fraco Fala que você tem que ir com as direitos autorais aí, ó Fala que tu é fraco, Xobló Fala pra ele que tu aguenta Eu sou muito forte, cara Perfeito Não é qualquer merdinha dessa que vai te abalar, né, Xobló Aí pega, chama tudo de toleto aí, ó Caralho, o que tu fez eu fazer o merda? Ué! Mas por que tu tá na... Não entendi O cara é muito louco, velho Ele tava atrás de mim e ele foi com o dedo lá Arranja vida, porque tu tirou 40% da minha, com golinha Caralho Caralho, a gente tá voltando pro início O que você vai fazer o que é aqui, velho? O Pijoto não caiu ali, velho O Pijoto não caiu ali, velho O Pijoto não caiu ali, velho Não, ela deu uma volta ao mapa aqui no FPO à esquerda lá, nós saímos aqui na frente, ó. Noise mais 9. 9? E aí, Becker dentro de quê? Tu tá indo lá atrás e voltou sem vírus de novo. Só tu não ter atirado em mim a cabeça de pingola. Ah, ele atirou com o explosivo? Não é? Só por que eu fiz um... Xablau, Xablau, 11 menos 3 igual a 9? Não vi 12 ali, né? Não, é 8. Falta 8. Ah, é nosso duty aqui, viado. Vá aqui, Becker, tem spray aqui, ó. Eu já me arrumei já aqui. Ó, deixaram o carro aqui, ó, só pra vocês saberem. Bora pegar esse morrão aqui? Será que morreu esse aqui? É 6 não. Ah, e tu quer trombar com aqueles caras lá que ficaram com... Ah, tem cara vir de volta pra cá. Descendo, eu acho. Descendo. 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 Dentro lá, ó. Feio de PQD. Cara, acho que nós temos que pegar safe, tá? É por nada não. Vou aqui pra ele na negativa, velho. Negativa tá safe. Nossa, tá safe fácil. O Ricardo marcou. Boa, Becker! Saiu 2 no gás. Mais ou mais 6. Pessoas. Ataquei um flash já pra marcar aí, ver se acha. Vou atravessar o rio, viado. Cara, fiquei pra matar os caras, velho. Mas também que eu tinha suco o Gloop. Valeu a pena. Valeu a pena! Ê, ê! Assistador de luz online. Becker nojento. Só preciso de um shoot pra não matar esse outro sogro o Gloop aqui. Tô indo pra safe aqui. Nessa casinha tem... Becker. Não tem? Que esperto que pode ter cara do outro lado do morro, tá? A gente tem que ir pra lá pro outro lado também, né? Não, se não tiver nada eu uso, só que daí eu vou ficar sem nada. Isso que é fato. Cara, a pedra aqui atrás tá safe, foda-se que ele é muito exposto. É, a gente não é estresse. Chablau, joga o bagulho aí. Não, vou usar o marcador aqui. Tá lá, tá lá, ó. Beijo. Tá marcado, o Davido, o Davido tá na vida. O cara, tem um voando, Ricardo. Nas suas costas, olha pra cima. Aqui, ó. É que é aqui, ó. É só ele aqui, ó. Subiu. Subiu e quebrou. Vamo lá. Vamo lá. Tem as costas, as costas, as costas. Vamo lá. Esse cara tá fora da safe. Tá indo pra fora da safe, viada. Volta, volta, volta. Não, não, não. Tá vindo na minha direção. Tá indo na minha frente. Vamo lá. then. Vamo lá. Pega esse W. Tá na vida esse W. Nossa, comei Boa, solto em trás Eu achei isso Boa Cara, duas seguidas Eu falei duas seguidas Eu falei duas seguidas Eu fiz só duas seguidas Três barra um Seis, três Sendo que eu matei os dois últimos Fiquei me guardando Fiquei me guardando E aí 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 E aí